Sabe, eu estou começando na caligrafia, eu me encantei por esse mundo, o que que eu compro? Eu já compro uma pena de bico? Eu já vou lá, já vou, que tinta que eu uso? Qual pena que eu uso? Ah, eu vi essa outra caneta aqui na papelaria, e como é que, que tinta que usa? Nossa, ela é linda, olha como ela é... Alma, calma, gente. Então se eu estivesse começando hoje na caligrafia, o que que eu teria no meu estúdio? Gente, um lápis básico, um lápis básico, e uma caneta esferográfica. Eu vou pegar aqui uma caneta esferográfica chique, que é da Bic, tá? Dourada, que é a faísca. Mas poderia ser, ó, qualquer caneta esferográfica de outra marca. Ah, Tiago, por que uma caneta esferográfica? Porque mesmo com uma caneta esferográfica, você pode fazer coisas belíssimas. E por quê? Porque não é a ferramenta que escreve, é o seu conhecimento, é a sua técnica, são as suas ideias, a sua criatividade, a sua paixão, o seu entusiasmo. É isso que faz. Isso aqui é só um, enfim, o pincel. O que seria do pincel sem o pintor? Vamos lá. Primeira coisa, um lapisinho e uma canetinha, uma canetinha esferográfica. É o seguinte, eu recomendo você ter uma brush penzinha também. Tiago, uma brush o que? Uma brush pen? Um brush pen é essa caneta que tem essa pontinha de feltro aqui. Eu até já posso demonstrar com ela como é que é. Mas eu valorizo você ter uma brush pen e de preferência dessa marca aqui da CIS. Por que, Tiago? Porque ela tem essa outra pontinha desse lado aqui também. Ah, Tiago, mas essa brush pen da CIS é mais cara. Ok, você quer comprar uma mais baratinha? Você pode comprar da Faber-Castell também, não tem nenhum problema. Você compra a da Faber-Castell, que é R$7,00, que também tem a ponta triangularzinha aqui de feltro. Mas eu valorizo você ter uma brush penzinha também no seu estojo, tá? Eu acho que vale a pena você sair. Ah, Tiago, mas eu acho que essa brush pen é muito grande. Eu prefiro essas menorzinhas aqui, ó. Tá vendo essa menorzinha, Tiago? Ela tem uma pontinha mais delicada, menorzinha. Pode usar também. Essa arte aqui, ó, dessas peninhas foi feita com essa brush pen. Essa frasezinha aqui também, ó. Então, não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Então, ó, com a mesma canetinha você consegue escrever, fazer uma arte dessa, ou uma coisa a mais com floreios abstratas. Por isso que eu acho que uma brush pen é outro item que eu valorizo muito ter no seu estojo. Outra coisa, Tiago, eu acho que vale a pena, nesse seu kitzinho, você ter também uma canetinha de ponta quadrada. Aqui, ó, uma canetinha de ponta quadrada. Tiago, mas na minha cidade, aqui no interior do Pará, aqui no interior de Mato Grosso do Sul, eu moro numa cidade de 5 mil habitantes, não tem essa canetinha. E muito menos essa paralela aqui, ó. Não vai ter essa paralela nem a pau, Tiago. Essa paralela aqui é outra língua na minha cidade. Então, tudo bem, você não vai conseguir ter nenhuma dessas, então você substitui elas. Cara, começa com o marca-texto, se você quiser. Óbvio que o marca-texto é uma ferramenta mais limitada, é uma ferramenta mais simples. Mas, como eu comecei falando, a ferramenta é apenas um meio. Ela não vai calibrafar por você, ela não vai ter a sua ideia, ela não vai andar por conta própria. Ela só vai te obedecer, né? Então, se você quer começar porque você não conhece, não quer investir ainda, etc. Então, se você quiser, pega uma dessa. Eu fiz uma live de número 100, por sinal. É uma live só de materiais baratos. Então, se você quiser, assiste a live de número 100. E eu descobri na live de número 100 esse marcador aqui, ó. Da Carandache. A Carandache é uma marca muito boa, tá? E esse aqui eu me simpatizei, como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Então, ó. Se você tiver isso aqui no estojo, você já faz coisas fantásticas. Fantásticas. Tiago, mas aí não tem uma ruling pen. Aí não tem uma pena de bico. Aí não tem um pincel redondo, um pincel chato. Não tem. Não tem. Porque o que eu tô falando? É um kit básico pra quem tá começando, pra quem tá iniciando na caligrafia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto